Já fui muito pisado, já não pude ter nenhum critério Então me transformei, tirei zumbi no cemitério Sem nenhum mistério, sem papo de adultério A culpa já não é mais minha, se tu não leva pra mim na sério Monto um império de homens que não serão moleques Um ministério de almas que já estão entregues Ouçam meus raps